Minifive, um protocolo de estimulação ovariana com mínima estimulação. Em 2009, 2010 aproximadamente, eu participei de um treinamento nos Estados Unidos onde faziam o protocolo de Minifive. Era uma marca registrada naquela época, naquele local era onde foi realizado esse protocolo. Hoje se sabe, e a maioria dos centros de fertilidade do Brasil consideram a Minifive como um protocolo de menor custo ou estritamente padronizado e com mínima estimulação. Quando a gente participa desses treinamentos e anualmente visita o mesmo centro, nós entendemos que não existe um padrão. Porque nenhum protocolo padronizado, nenhum protocolo igual para todo mundo, é bom para todo mundo. Na prática, hoje, não fazemos mais aquele Minifive que está com comprimidos e três injeções, que antigamente era o que se conhecia e o que foi publicado cientificamente. Então é importante vocês entenderem. Aquilo que foi publicado e que se faz hoje de livro, diríamos, é um protocolo padronizado que raramente vai servir para todas as pacientes. Hoje fazemos o que se chama protocolo individualizado, aproveitando os comprimidos para que os hormônios naturais da mulher aumentem e complementamos com dosagens individualizadas. Então, utiliza comprimidos, utiliza injeções e antigamente, sim, era só utilizado para pacientes que desejavam ter poucos folículos ou que já tinham poucos folículos, então elas se beneficiavam de estar sendo menos agressivas. Hoje, com o mesmo protocolo, mas individualizado, ou seja, não mais padronizado, medimos os níveis hormonais, selecionamos a dosagem de comprimidos, esperando o aumento dos hormônios naturais e complementamos com as injeções. As injeções são exatamente iguais daquelas que utilizamos no protocolo tradicional de injetáveis todos os dias. Só que hoje o protocolo de convencional, de estimulação convencional, aquele com as injeções todos os dias, ele tem um grande benefício, que é conseguir transferir os embriões no mesmo mês. Isto quer dizer que eu posso captar, posso fertilizar e, como não tenho comprimidos, o útero continua não sendo afetado por esses medicamentos. Claro que os níveis hormonais são um pouco mais altos do normais, etc, etc, mas o benefício desse protocolo é poder transferir diretamente. Quando a gente utiliza um protocolo individualizado com uso de comprimidos, nós temos alguns benefícios, mas esses comprimidos podem afetar o endométrio. Afetando o endométrio, nós não podemos transferir. Mas aí vem outro ponto. No mundo, a grande maioria dos tratamentos hoje são com congelamento dos embriões. Fazemos a captação, conseguimos os óvulos, fertilizamos, deixamos os embriões congelados e logo vamos focar, por exemplo, num ciclo natural para ir a essa paciente, para que aquele embrião volte no momento ideal, como se fosse que ele estava realmente num ciclo natural e com altíssimas chances de gravidez. Separando essas duas fases, hoje não há necessidade da gente utilizar protocolos com injeções todos os dias. Então conseguimos individualizar com maior dosagem se você tem mais folículos ou menor dosagem se você tem menos. Qual é o marcador disto? Reservo variana, contagem de folículos antrais e nível hormonal no momento de início do ciclo de estimulação. Doutor, mas meu nível hormonal mês passado era ótimo e este mês está diferente. O mês passado era muito ruim. Eu não posso tomar uma decisão de um protocolo individualizado com os níveis hormonais do mês passado. O mês passado talvez eram uns e hoje podem ser outros. Nossa última captação com esse protocolo individualizado, com a base da Minifive que utiliza comprimidos e injeções, não todos os dias, mas sim em dias alternados, por exemplo, com dosagens ajustadas. Nossa última captação, agora sexta-feira, foi com 18 óvulos, dos quais 15 foram óvulos maduros. Mas doutor, isso é mínima estimulação? É aí onde muda o conceito de que não se chama mais Minifive, não é Minifive, não é mínima estimulação, é estimulação individualizada. E se você é uma mulher que tem 41 anos e uma reserva ovariana mais correspondente para a tua idade, com 0,5 ou 0,3 de hormônio antimileriano, é muito provável que a dosagem que ela utilizou seja um excesso de medicamento. E o que acontece se você usa comprimidos e teus níveis hormonais estão muito altos? Nós vamos ter alteração na fisiologia de crescimento dos folículos e podemos ter muitos folículos vazios, podemos ter falta de crescimento de alguns, por excesso de alguns medicamentos. Então, quando vocês vão fazer protocolos de mínima estimulação, precisam estar realmente num lugar onde tenham o treinamento para definir como ajustar essa mínima estimulação. Porque todo protocolo padronizado, seja protocolo A, protocolo B, protocolo C, se ele é padronizado, altas chances de que para você, única, mulher, biologicamente diferente a todos os teus pares, você possa responder diferente e esse protocolo padronizado, seja pouquíssimo medicamento para você ou um excesso de medicamento para você. Às vezes, quando usamos as injeções, é útil usar dosagens altas, mas realmente quando isto é necessário e quando a gente conseguiu ajustar para que seja o melhor para você. Em alguns momentos, a gente pensa, doutor, mas me falaram que é para economizar ou me falaram que é para ter poucos óvulos. É ali onde está o grande detalhe. O ideal é, quem é a paciente, identificar biologicamente, que dizer, reserva ovariana, contagem de folículos antrais e níveis hormonais naquele momento. Uma vez que identificamos, aí sim ajustamos o melhor protocolo. Então, hoje, não existe um protocolo melhor do que outro. Existe utilizar a individualização para definir o que essa paciente está precisando naquele momento. Às vezes, começa com comprimidos e depois continua com injeções. Outras vezes, as injeções serão durante todo o protocolo, ainda mais se a gente está buscando como objetivo conseguir transferir esses embriões no mesmo mês. E segundo a idade, quais são os melhores protocolos? Os mais agressivos ou menos agressivos? Quanto mais idade tenho ou quanto menos idade tenho? Bom, aqui é um pouco ao contrário do que muitos acreditam. Quando eu sou mais jovem, a minha reserva ovariana, se ela é normal, estará maior. Claro, não estou falando da paciente que tem excesso de reserva ovariana. Estou falando da paciente jovem com uma quantidade normal. Vamos pensar que numa estimulação tradicional, com injeções todos os dias, você consiga 15 óvulos. Mas, por questões de custos, buscamos essa mini-five e o médico utilizou o protocolo padrão com pouquíssimas injeções. É provável que você fique com menos óvulos. Doutor, mas engravido? Sim, provavelmente você está bem engravida pelo potencial de seus óvulos. Mas, muito provavelmente, perdemos a chance de conseguir 10 ou 15 óvulos no caso no qual não foram ajustados as dosagens. Protocolo padrão para a idade, então, mini-five. Sou jovem e provável que não seja o melhor com baixíssimas dosagens. Se eu já tenho 40 anos e sei que nos meus ultrassons a gente vê que temos 3, 4, 5 óvulos, será que os protocolos com comprimidos não serão o suficiente? Bom, aqui existe um pensamento que é totalmente o contrário. Por quê? Os níveis hormonais não são os que aumentam a quantidade de óvulos, a quantidade de folículos. Neste caso, já temos uma quantidade limitada de 5 a 10. Sim, utilizar comprimidos e um pouco menos de medicação vai ser provavelmente mais do que suficiente. Porque só os medicamentos servem para estimular o que você já tem. Então, agora que você entendeu o que é uma mini-five padrão, o que é uma individualização ou um protocolo convencional 100% injeções, nem o protocolo convencional nem a mini-five é para todo mundo igual. Você precisa estar num centro onde tenha especialistas com a qualificação para poder individualizar o melhor protocolo para você. Visite um especialista que tenha todas as ferramentas para poder te ajudar em cada etapa da tua vida e ele vai definir qual é o melhor tratamento para você.